Amém de senha, amém, 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 amém 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 não era um sergente de polícia que me surveia, era um inferno que não tinha de grade, que me surveia. Eu devia me lavar e me meter nu devant ele. E depois, Deus te prende e te amende longe de teu país. E ao meio de todos os que lhe condamna, ele te estrae, sem que tu aies presentado um único temoinho e te guarde. Deus nos guarde, nós que saímos de prisão, para ver se a compreender o que Ele quer fazer com nós, para o resto da nossa vida. É por que, desde que eu veni, eu não me peguei na poitrine. Porque eu compreendi que eu não sou nada. Eu não sou que poussiére. É essa experiência que eu quero compartilhar com meus frãos e sãs. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? O que Deus me deu? Eu quero usá-lo para reunir seus filhos, para aproximar os que foram divisados aqui. É isso que eu posso dar em volta. Para merecer essa liberdade. Que eu não tenho por causa da minha força. Por causa da minha emoção. Mas pela sua vontade de Deus. E é com essa palavra que eu veni aqui, em Côte d'Ivoire. Para lançar um apelo a meus amigos. É preciso courir em Deus. E não preciso courir em Deus apenas na boca. E não guarde-se na boca. É teu coração que é queira. É meu coração que ele guarde. A força de despassar o clivagem para que eu seja um ponto entre as afins da Côte d'Ivoire. O ponto, isso te permite de ir de um ponto A a um ponto B. Você piste em cima, você crache em cima, você faz tudo em cima. Mas o ponto deve ser o ponto. E é esse ponto que eu quero ser. A Côte d'Ivoire. A Côte d'Ivoire. A Côte d'Ivoire. Eu sou feliz, é o impression que eu tenho, é o honneur, é a alegria de estar com o presidente Ablé, e que nos a rendu visite. Après tant d'épreuves, ele é venu nos rendre visite para que nós puissions célébrer esse culto de graça ensemble. Nós somos felizes de o ver, todo o povo é feliz de o ver. Est-ce que o presidente, você vale todas as necessidades neste dia? É tudo a feito normal. Eu sempre recebo todos os que vêm de exil, todos os que vêm de prisão, eu todos os recebem aqui. É tudo a feito normal que, a seu turno, ele possa receber, porque ele faz parte da família. Então, não devemos nos perguntarmos. É um direito que ele é recebeu por a Igreja. Eu acho que ele já tem uma equipe de e eu sei que ele está com o café, ele já tem uma equipe de Rejoignez-nos, Koujip.